O local onde a polícia suspeita, onde pode ter sido o cativeiro da jovem Tainá, foi descoberto no quilômetro 51 na BR-421, entre Montenegro e Ariquemes. Ninguém foi encontrado no local. Nos fundos da casa, foi possível notar que o matagal estava amassado, indicando que alguém estava passando por lá nos últimos dias. No interior da casa, havia batom, calcinha, remédios controlados, pacote de bolacha, leite e vidro quebrado sobre uma cama. O caso continua sendo investigado e o laudo da perícia irá apontar se Tainá estava ou não naquele local. A jovem está desaparecida há 12 dias, desde que saiu de sua residência para cobrar do ex-marido a pensão da filha e assumisse a paternidade de um bebê que está marcado para nascer na próxima semana.